Oi pessoal, tudo bom? Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio e agora são 9h44 e ontem chegam minhas duas caixas da Natura, só que fui lá pra casa da minha sogra como sempre, né? Mas aí hoje eu peguei e agora eu vou mostrar pra vocês o que é que veio. Então vamos lá abrir. Vou começar por essa aqui que é menor, então deixa eu mostrar pra vocês o que é que veio. Primeiro foi esse refio de castanha da colônia de castanha da linha Ecos, vou mostrar pra vocês como é que ele é. Vem 150ml e ele é assim, a gente abre essa parte de cima e coloca na embalagem original. Veio esse sabonete da linha Mamãe Bebê, ele vem com a saboneteira. Veio esse kit de sabonetes da linha Soul, esse daqui é o Frescor, vem 5 unidades. Veio esse sabonete que são esfoliantes, cremosos. Vem 4 sabonetes diferentes. Vem um de cacau, um de cupuaçu, um de castanha e um de maracujá. O cheiro é uma delícia. Vieram dois desodorantes de leite de algodão da Natura Todo Dia. Veio um perfume Lua. Esse aqui é um Revelar. Veio a revista da consultoria. Veio um shampoo de caixas marcantes. Veio um refio do shampoo Controle de Oleosidade. E veio um creme pra pentear da linha Soul, que é do novo, que é pra cabelos coloridos. Cor intensa. Nessa caixa foi isso que veio, agora eu vou organizar pra mostrar pra vocês a outra. Olha só. Aqui é o condicionador da linha Caixas Marcantes. Esse eu pedi pra mim, é um shampoo de controle de oleosidade, que eu gosto de lavar uma vez por semana, porque ele é transparente. Esse aqui é o de limpeza profunda. Esse aqui é o de limpeza profunda, é um refio também. E ele é tipo anti-resíduos. Esse é pra usar uma vez por semana, na verdade. É aquele lá que eu pedi pra mim, eu posso usar mais de que uma vez. Veio esse kitzinho de sacolas da linha Crer Pra Ver. Veio um sabonete de lavanda e vanila. São duas unidades. Vieram dois também de algodão. Veio a revista nova. Essa daqui é do ciclo 9, 2015, que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Veio três caixas de sabonete de frutas vermelhas. Veio uma caixinha dessa do sabonete homem. Vem três unidades. Vieram dois refis da colônia de açaí. Da linha Ecos. Veio um refio do desodorante Sr. N. Duas caixinhas do sabonete de sortido cremoso, só que esse é sem o esfoliante. Esse aqui é o normal. Vem um de andiroba, um de cacau, um de cupuaçu e um de castanha. E vieram três caixinhas de sabonete de macadâmia e três caixinhas de sabonete de alecrim sálvia. Então foi isso que veio dessa vez nas minhas caixas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo é o das revistas, tá bom? Um beijo e até lá!